Eu sou o filho da alma que morreu Todas as alturas, de ouço a tua voz Fala de uma sugestão, que é da minha vida Todas as alturas, de ouço a tua voz Fala de uma sugestão, que é da minha vida Todas as alturas, de ouço a tua voz Fala do amor do Pai Que prepara para a luz O caminho para a luz Onde posso me achegar Fala de uma sugestão 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 Amém. 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 Amém.